Eu tô loucona, no estilo americana Com bolso cheio de grana, doidinha pra zoar Eu tô no pique, me leva pra suíte Te faço um strip pra você se apaixonar É o Vilela da Detona Funk Produções O ritmo é esse, então deixa de mironga Tô zoando a noite toda e curtindo a minha onda Nós, 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 novinha tá chapada, novinha tatarada Bebendo fica louca, bebendo fica louca, bebendo fica louca Tô zoando a noite toda e no estilo, no estilo, no estilo Bob Marley O ritmo é esse, então deixa de mironga Tô zoando a noite toda e curtindo a minha onda Eu tô loucona, no estilo americana Com bolso cheio de grana Doidinha pra zoar Faça, faça, que louca Eu tô no pique, me leva pra suíte Te faço um strip pra você se apaixonar O ritmo é esse, então deixa de mironga Tô zoando a noite toda e curtindo a minha onda Nós, 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 novinha tá chapada, novinha tatarada Bebendo fica louca, bebendo fica louca, bebendo fica louca Tô zoando a noite toda e no estilo, no estilo, no estilo Bob Marley O ritmo é esse, então deixa de mironga Tô zoando a noite toda e curtindo a minha onda Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Opa, tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau